salve galera do bmen seguinte estou aqui ó nessa linha especialmente para comentar sobre o projeto do mongo db porque porque até agora eu não vi ninguém a modelar esse projeto corretamente a primeira coisa que vocês têm que fazer para esse projeto é a modelagem correta senão vocês vão perder um tempo gigantesco da vida de vocês fazendo errado porque ela é a primeira coisa então imagine que tudo que vocês fizeram depois depende da modelagem né então se vocês errarem no primeiro passo fodeu com a vida de vocês então deixa eu explicar aqui ó o que vocês têm que fazer eu pedi o que três coleções na modelagem e eu dei só o project né então uma coleção é o users que eu falei que tem que ter usuários além de criar coleção e user você tem que achar a melhor modelagem tá então uma coleção é user ea outra coleção você vai tirar de dentro de project aí ou a dificuldade está no que você pensar em qual coleção que está dentro de project que você tem retirar tá e você tem que se embasar em alguma teoria que eu já falei nas aulas do mongo db eu dei até as dicas aí na última aula prestem atenção lá na última aula certo então por favor são três coleções e users project e mais uma que você tirará de dentro daqui dessa modelagem baseado em algum conceito que eu falei nas nossas aulas beleza depois da modelagem você vai fazer a parte do create vai cadastrar usuários projetos etc retrieve as buscas as alterações e as remoções certo além disso você tem que criar o gerenciamento dos usuários você terá que fazer um clãs ter zinho com charge 3 charges e três réplicas correto e escrever todos os passos que você passou nessa estrutura aqui ó tá então lembrando que é essa essa primeira pergunta aqui ó já é uma coisa mais pessoal então é você saber qual é o tipo de sistema que você pode utilizar no mongo db né e eu vou até colocar aqui ó qual é a modelagem da sua coleção de users da de project e da terceira tá pra deixar bem claro que vocês tem uma terceira coleção e é só essas três que eu vou querer tá não precisam fazer mais coleções coleções não precisam deixar tão complicadas coisas assim tá bom então ó já tô ajeitando aqui ó da sua terceira coleção retirada não só colocar só da sua coleção retirada de project aí você já sabe né galera beleza aí tá certinho tá não tem prazo então é lembrando que é só vocês têm entregar tem que fazer os exercícios tem que fazer esse projeto e um resumo do que você aprendeu no módulo com github pages ou um blog tem que estar na internet com uma url pra galera acessar tá então vai ter que ter esse resumo do que você aprendeu também nesse modo tá então só pra deixar é esse projeto mais claro espero que agora deu uma uma ajudada aí pra vocês meus caros alunos e nos vemos no nosso modo de node.js até mais e aí e aí